Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas se eu mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena, dois cabelos grandes, uma cintura dessa acabou O homem, o jeito que ela me olhou, começamos a encontrar ainda seu amor E o matuto se apaixonou, pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor, não se preocupe nega, desistir não vou E o matuto se apaixonou, pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor, não se preocupe nega, desistir não vou Eu era morador do sertão, marca de calor na mão no interior Mas fui mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena, dois cabelos grandes, uma morena dos cabelos grandes Com aquela estrutura, acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor, e o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe nega, desistir não vou Alô, meu... Chiba! Um abração pra Barracombaí, Luibu, beleza? Tamo junto e misturado Alô, bares, vá! Aquele forte abraço! Alô, bares, vá!